Um ciclista de 50 anos ficou ferido hoje em um acidente com um carro na avenida Saúl Eukinde, na zona norte de Londrina. Ele trafegava fora da ciclovia, quando então foi atingido pelo carro. Vamos ver. O acidente aconteceu na avenida Saúl Eukinde, perto da rotatória, com a Carlos Strass. Um ciclista que seguia na pista, fora da ciclovia, acabou sendo atingido por este carro. No impacto, o parabrisa do veículo foi quebrado. O motorista tinha acabado de sair do trabalho. Essa vítima, na nossa avaliação, levou um trauma de crânio leve, com período de amnésia lacunar e confusão mental. O médico foi deslocado também para o local, fez uma avaliação prévia nele. Foi necessário feita a imobilização para ser encaminhado para o hospital, agora com um suporte melhor para ele, para avaliação neurológica, principalmente, que é a maior preocupação para ele. O ciclista, Agnaldo Rossetti, foi atendido pelo CIAT. Ele estava consciente, mas um pouco confuso, e não soube dizer qual a idade. Segundo o pessoal que ligou lá na nossa central, que ele estaria inconsciente. Porém, ele estava acordado, somente com essa alteração neurológica de confusão mental. Agora, vai ser encaminhado para o hospital. A avaliação também da cinemática e da força dessa colisão, aparentemente, foi forte, que teve grande monta em ambos os veículos. Por isso, a necessidade de encaminhar para o hospital.